Não vá pensando o que determinou Sobre o que só o amor pode saber Só porque disse que não me quer Não quer dizer que não vai querer Pois tudo que se sabe do amor É que ele gosta muito de mudar E pode aparecer onde ninguém Ousaria supor Só porque disse que de mim não pode gostar Não quer dizer que não tenha do que duvidar Pensando bem pode mesmo chegar A se arrepender E pode ser então que seja tarde demais Vai saber Não vá pensando o que determinou Sobre o que só o amor pode saber Só porque disse que não me quer Não quer dizer que não vai querer Pois tudo que se sabe do amor É que ele gosta muito de se dar E pode aparecer onde ninguém Ousaria se pôr Só porque disse que de mim não pode gostar Não quer dizer que não tem Não quer dizer que não tenha o que considerar Pensando bem pode mesmo chegar Pensando bem pode mesmo chegar A se arrepender E pode ser E pode ser então que seja tarde demais Vai saber 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 Pensando que determinou Sobre o que só o amor pode saber Só porque disse que não me quer Não quer dizer que não vai querer Pois tudo que se sabe do amor É que ele gosta muito de jogar E pode aparecer onde ninguém ousaria supor Só porque disse que de mim não pode gostar Não quer dizer que não venha reconsiderar Pensando bem pode mesmo chegar A se arrepender E pode ser então que seja tarde demais A se arrepender